Apesar da pouca importância que a mídia brasileira dá aos Jogos Pan-americanos, nós os consideramos de muito relevo. Pois lá no Chile, competem cerca de 7 mil atletas de 41 países das Américas, em 58 modalidades, sendo que 21 delas classificarão atletas para as próximas Olimpíadas. O quadro de medalhas, aqui apenas os 25 primeiros, mostra o Brasil em honroso segundo lugar, atualizado até 2 do 11. O ABC principal faz uma sugestão para que seja adotada uma classificação, levando-se em consideração também as medalhas de prata e bronze, que são desconsideradas. Afinal, segundo lugar é melhor do que terceiro, assim como terceiro é melhor do que o quarto. Compare as classificações nas duas formas. E no final, coloque sua opinião nos comentários. E no final, coloque sua opinião nos comentários.